Hoje é dia do quadro super impactante com o físico Marcelo Chapo E o assunto de hoje é o arco-íris Roda! Fala pessoal, bom dia! Começa agora o nosso super impactante, olha aqui Com esse fenômeno que certamente você já viu E muita gente já se perguntou como é que pode se formar o arco-íris Que agora nesse momento só aparece um pedacinho aqui pra mim Mas tá ali no céu ainda Gente, o arco-íris já teve muita mitologia envolvida ao longo da história Diversas civilizações criaram histórias, mitos pra explicar o funcionamento dele Mas hoje a ciência tem plenas condições de entender como é que ele funciona E aqui a gente tem a primeira característica essencial pra formação dos arco-íris É necessário que a gente tenha uma cortina de chuva Como a gente tá vendo lá atrás de mim o céu tá escuro Aquilo aí é uma cortina de chuva, uma cortina de gotículas de água E do outro lado do céu, aqui agora atrás de mim, é onde o sol tá se pondo Então a gente precisa ter sol de um lado e cortina de chuva do outro lado No fundo o arco-íris tem a ver com a interação entre a luz do sol e as gotinhas de chuva Que eu vou contar pra vocês no telão É isso gente, sol de um lado, cortina de gotículas de chuva do outro lado O efeito do arco-íris é causado também porque a luz do sol é branca Isso significa que ela é composta por todas as cores do arco-íris se propagando ao mesmo tempo E aí gente, lá em cima no detalhe a gente vê Quando a luz branca entra na gotinha de chuva Ela sofre um fenômeno físico chamado dispersão Na prática ela se separa nas cores componentes E aí gente, como cada cor sai num ângulo, numa direção um pouquinho diferente É isso que faz com que a gente veja as faixas coloridas todas separadas no céu Agora, interessante notar que o arco-íris é sempre uma percepção a partir da posição onde a pessoa tá Ou seja, pessoas em locais diferentes podem ver arco-íris também em posições diferentes do céu Portanto, senhoras e senhores, não saiam correndo atrás de encontrar o famoso pote de ouro no fim do arco-íris Tá certo? Bom final de semana, semana que vem tem mais Boa Marcelo Chá, parabéns pelo seu dia, né? Hoje é o dia do físico também E o Marcelo contribuindo e muito aqui com o primeiro impacto Ó, matando a sua curiosidade, também dicas importantes Ó, matando a sua curiosidade Ó, matando a sua curiosidade Ó, matando a sua curiosidade Ó, matando a sua curiosidade